...de ser construída, até ali, aonde que é, de fato, a área consolidada. As margens do trigo e do trem passam em muitos bairros que têm muitos córregos. E aí, passou o trigo, consolidou como área urbana, pelo simples fato de passar o trigo, essas questões a gente precisa ver, senão a gente não vai ver muito mais. A questão da área urbana consolidada, Renata, está bem definida no PDM, como os limites de bairros do município. Os bairros do município estão definidos como área urbana consolidada. Isso está bem claro no PDM. O que a gente não pode hoje é tomar nenhuma decisão com relação ao distanciamento, enquanto a decisão do STJ não nos disser o que vai poder ou não vai poder ser feito nessas áreas de preservação permanente. O que a gente tem que definir também é a questão da função ambiental dentro dessa área urbana consolidada. Se ainda existe essa função ambiental preconizada nas áreas de preservação permanente ou não. Isso é uma definição que a gente tem que fazer realmente. Sim, na hora é agora, se a gente não falar agora, não tem a questão da função. Fala de todos. Meu nome é Rogério e eu sou assessor de CID Rochas. Eu faço parte do conselho de meio ambiente e faço parte do conselho de turismo. E às vezes isso é antagônico, né? É meio ambiente, turismo, tudo bem. Mas o CID Rochas, dependendo dos interesses, desses conselhos. Quando a gente fala em potencialidades, nós temos que ter em mente que não é só o que já está instalado e o que pode crescer, mas sim o que pode ser instalado em algum local. Eu tenho certeza que não foi feito no trabalho o levantamento das poligonais minerárias, os direitos minerários, que são, você registra uma poligonal, uma rocha, e aquilo dali passa a ser um direito minerário. O ministro, minhas energias, te concede uma concessão. E isso você coloca, inclusive, na sua declaração do imposto de renda, como um bem. Isso pode ser dado como garantias no empréstimo bancário, por exemplo. Então, quando a gente fala em potencialidade, fala em macro-asoramento, a gente tem que ter cuidado em limitar certas áreas para que não tenha determinadas atividades, porque você pode estar interferindo em um direito adquirido e limitar, inclusive, um bem que a pessoa deu como garantia bancária. Então, precisa ter muito zelo nessa delimitação, porque pode haver uma enxurrada de processos desnecessários da prefeitura que nós poderíamos evitar compatibilizando a vocação de uma área com os interesses minerários. E quando a gente fala em vocação de uma área, por exemplo, na outra reunião a gente falou do Verdão. Gostei, teve uma senhorita que fez belos alimentos. Quando a gente pega aquela região de Burarã, que é bonita, que tem que ser preservada, ela tem uma vocação ambiental ou turística. Mas lá também tem uma vocação minerária. Então, quando a gente começou a pensar, será que a gente já foi para lá com essa pré-disposição que aquilo lá é uma área somente de turismo, a gente não levou em consideração a possibilidade que ali tem processos minerários, tem rochas que poderiam ser exploradas. Então, o meu apelo é, ao se delimitar ou se estudar as potencialidades, não tem que só o que já está estabilizado, já existe e projeção para o futuro, mas sim o que pode ser que venha a existir naquela região, inclusive processos minerários. É um apelo que eu faço. Estudem os processos minerários que existem na área de Cachoeira do Pemirinho. Ok? E tem como a gente pedir essa informação para quem? Para o ANM, Agência Nacional de Mineração, ou eu, ou qualquer pessoa pode, porque esse é um dado público que está no site da Agência Nacional de Mineração, www.annm.gov.br É, pode procurar... Talvez não vá conseguir procurar a Cachoeira do Pemirinho, mas tem que pegar um programa específico para filtrar. Você abaixar todas as datas da instituição, você filtra pelo município. É fácil. Eu acho que a manifestação é feita do ponto de vista da conflito, do ponto de vista da conflito, daquela região específica. Tem uma parte da população que acha que o uso, a vocação, é mais do ponto de vista natural e turístico, e você representou o setor que é mais mineral e de extração. É um conflito que na próxima etapa a gente vai ter que, de alguma forma, colocar. A função social de uma propriedade, quem vai dar é o diretor, o que deve ser produzido lá, o que deve ser colocado lá. Por mais que exista um direito de propriedade, que exista, eu acho que tem que ser bem colocado, bem avaliado. Eu só acredito que tem outra forma, que é o macroeconamento. O macroeconamento é uma visão mais estratégica. Não está ainda no miúdo ali, o que vai fazer no AX, na zona Y, é mais do que bom. que o macroeconamento aponta, com base nos dados físicos, ambientais, que aqui a toda a região tem uma questão mais natural, mais de preservação. O problema do bem mineral é que ele tem uma rigidez vocacional. Aí eu quero extrair aquela rocha, mas é que eu não posso, então eu vou extrair para lá. Mas aquela rocha só tem um ambiente. Não existem questões sensíveis de meio ambiente, beleza cênica, então é uma zona de conflito, uma zona complicada. Tudo bem, não é que você vai proibir, mas você eleva o nível de controle para aquele local, limita o porte para aquele local. Não podemos, é simplesmente, restringir e proibir de fato, é necessário, estudo técnico da coisa, não pode, eu acho que lá é uma região de beleza cênica. tem que ser muito bem ouvido em todos os setores mesmo, e sem nenhuma predisposição do que você entende daquela área, para você ouvir tanto um lado como o outro, e aí fazer um juízo. Exatamente por isso o nosso apelo da participação nesse momento de construção, construção do nosso plano diretor, para que esses conflitos citados, eles sejam dirimidos nesse momento de planejamento, no momento de construção dessa revisão do nosso plano diretor, que a gente tem que se manifestar, que a gente tem que lutar pelos nossos interesses, e que esses interesses sejam dirimidos nesse pacto, que é o plano diretor. Boa noite, José Bessa, representando Mestres. Nós tivemos recentemente uma reunião em que tratávamos da questão das UCs, das unidades de conservação, creio que vocês também estão tratando desse mesmo tema. e temos em andamento o chamado o estudo que vai delimitar essas áreas, como vocês estão conduzindo, porque os tempos estão diferentes aí. Nós temos o estudo a ser feito, tem até representativo que pode falar melhor sobre isso, e temos o trabalho de vocês. Esses timings estão sendo observados? e temos o trabalho de vocês, e temos o trabalho de vocês, e temos o trabalho de vocês. Prazer médico agora, ninguém mais sabe De fato Estou falando do plano de manejo Não, mas o plano de manejo Estadual, eu estava com a gente de fato Mas precisa estar Com clara e mesmo Para a gente saber Não está me dizendo qual era Os estudos de unidade de conservação A gente tem unidade de conservação Tem a MPP Só que está sendo realizado Está fazendo? Do plano de manejo que está vendo A gente tem feito a conversa Exatamente A conversa está sendo feita Mas igual terá que se fazer o plano de manejo Porque tem questões específicas ali O plano de diretor vai pensar no entorno Agora vai ter que respeitar o plano de manejo Já sabemos Nos parece que não vai estar No mesmo tempo Nós temos uma data para entregar E o plano de manejo tem uma ultradata Vai ficar o plano O diretor vai ter que remeter a estrutura O plano de manejo Entendendo que alguma coisa Vai ser integrada naquela área E respeitando Quando tiver o plano de manejo pronto Mas é que o plano de manejo Vai ter um prazo maior Do plano de diretor Nós entregamos o nosso trabalho antes E a gente tem um plano de manejo Não vai ter um plano de manejo Não vai ter um plano de manejo Não vai ter um plano de manejo A questão de representação A extensão E isso Esse é o som Perfeito Desde 2001 Um estatuto que se chamava A cidade Mas o plano de diretor Tem que rever o território todo Não é só um plano Território municipal Urbano Ou da cidade Território urbano e rural O diretor